fala galera tudo chique no último até no finalzinho ou tá mais ou menos eu espero que esteja tudo ok em galera seguinte há pedidos né há vários pedidos eu vou contar sobre a minha moto é a xre 300 2015 preto fosco né dá pra perceber eu vou contar sobre ela e contar algumas coisinhas também que a galera anda falando em sobre ela então vem comigo que hoje é dia de minha moto e polêmica bom gente seguinte eu optei por comprar a xre até mesmo por conta da minha altura eu tenho 1,77m né e a xre pra mim no momento era a moto que mais coube no orçamento e no tamanho das pernas também então por isso que eu optei pela xre eu tinha pesquisado muito sobre ela ouvi vários comentários sobre ela sobre quebra de cabeçote apagão não sei que isso aqui não sei o que lá mais pra quer saber vou comprar ela mesmo sim e comprei a xre linda maravilhosa né só que eu tô viajando a maionese tá muito inchado por isso já se inscreve no canal também gente aproveitando antes de você ver o resto do vídeo já inscreve no canal e beleza 380 que ficou bom então galera eu comprei a xre ela não veio com quase nenhum acessório né porque eu comprei ela zero na concessionária eu coloquei esse mata cachorro ou protetor de motor desculpa sujeira aí porque não deu pra limpar mesmo comprei um protetor do keter que tava belezinha comprei o baú o guidom eu ganhei e aí eu coloquei ele lindo maravilhoso que ajuda pra caramba na hora de pilotar e o afastador dos alforges anos fala-se muito sobre a quebra do cabeçote da xre as motos mais antigas 2009 2010 até 2012 2013 tinham várias incidências tinham várias incidências da quebra do cabeçote até esses anos eu conversei com proprietários eu conversei com mecânicos eu conversei com a própria ronda e foi uma questão de vela tamanho enfim o problema em si não importa em que importa é saber como que está o problema hoje a minha moto está com 40 mil km rodado agora eu fiz todas as revisões na ronda eu pulei algumas né mas eu fiz as revisões gerais e sempre antes de viajar troca o óleo de dois em dois ea cada um eu falho e troco filtro então assim eu acredito que você tem que ter manutenção na sua moto e todo mundo que eu conversei todos os proprietários eu conversei eles dão as manutenções e nunca tiveram problemas tem os azarentos é óbvio que provavelmente tiveram a quebra do cabeçote por conta realmente numa falha da ronda mas eu não tô aqui pra ajudar a jogar ronda não tô aqui pra julgar piloto não tô aqui pra julgar ninguém eu tô aqui pra contar sobre a minha moto ea minha moto até o presente momento não quebrou cabeçote vocês tirem o olho gordo por gentileza tá tirem esse olho gordo porque também não vai quebrar pelo amor de nossa parecida gente é muito caro mas se quebrar eu vou lá na roda conversa com eles e pelo que eu tô sabendo eles estão dando as peças tudo na faixa só cobrando a mão de obra mas cuidado pra não te enfiar a faca na mão de obra em a faca enfiarem a faca na mão de obra e um detalhe super importante sobre a xre ela realmente ela é boa pra andar na terra ela é boa pra andar na cidade ela é boa pra andar no asfalto só que você tem que ter um pouquinho de noção das coisas né você vai pegar ela e sair aí no meio uns cascalho muito louco tentando fazer um off road hard core vamos dizer ela não é uma moto de cross ela é uma moto que dá pra ir nos dois tipos de piso então você toma cuidado pra não sair dando uma de louco aí e aí eu vou pular agora os cavalinhos eu vou pular todos os quebra-molas não você tem que ter noção também do que está fazendo cara pelo amor de deus né me ajuda aí eu já peguei muito barro com ela eu já peguei muita poeira com ela já peguei muita pedra com ela e ela aguentou estrada chuva ela aguentou mas cara mantém as manutenções em dia é isso que faz a diferença e outra não cara besteira de esquecer de lubrificar igual cair não porque eu perdi uma um kit relação com 10 mil km rodado só e agora eu tive que trocar então vamos ver quanto tempo agora que ela vai durar bom galera então é isso gostou tá joinha não gostou escreve porque que não gostou deixa seu comentário me conta sobre a sua xr e como é que ela tá se ela tá chique tá beleza tá mais ou menos conta aí e vamos compartilhar a informação cara porque é isso que a gente tá fazendo é compartilhar a informação gente e como eu poderia me esquecer de falar o nome dela né esqueci a minha moto chama deusa pra quem não conhece essa é a deusa beijo e aí e aí